Música Diretamente dos bisturios da Band com ele, que está 365 dias sem banho, Daniel Gentili, agora é tarde! Música Música Começa mais um, agora é tarde! E hoje com os corintianíssimos, Neto e Paulo André comentando a vitória do Corinthians na Libertadores! Música Agora é sério, vamos falar a real agora. Estreio aí, o programa é novo, tá bom? Tá dando o que falar, já assistiram o programa da Fátima Bernardes? Eu não, eu pus no pica-pau. Eu pus no pica-pau. Você e metade do mundo. O nome do programa é Encontro com Fátima, que pra mim parece o nome de missa, né? Tanto parece missa, não sou só eu que acho que aquilo é uma missa, porque as véias que vão lá também acham porque dormem no meio, olha só. É sofrer, né? Porque a gente geralmente é na final mesmo, e eu não... Nos últimos minutos, como foi o jogo da semana passada. Tá vendo? A gente não tem essa característica, né? A gente não tá dando muito fácil, né? E eu também não descarto essa possibilidade de ir pros pênaltis e vir... Tá vendo? Olha aí. É o William Bonner que dá boa noite, mas é a Fátima que põe pra dormir. Sabe... Sabe que vendo uma pessoa de idade dormir na hora do programa me lembrou o Roger? Essa semana, a Zezé de Camargo e a mulher dele, a Zilu, assumiram que tem um casamento aberto. Ela falou que tá livre pra viver o que quiser. Vocês podem achar estranho, mas pra um cara que ganha vida fazendo música de corno, casamento aberto é a melhor coisa do mundo. Agora, pra Zilu é fácil falar que tem um casamento aberto, né? Difícil é convencer alguém a entrar nele. Tem que ter muito uísque rivotril pra entrar, né? E o Rio de Janeiro foi invadido por pinguins. Foi ontem? Não, foi hoje isso aí. Eles vieram da Patagônia e pararam no Rio. Né? Só não vieram pra São Paulo, porque senão iam chegar surfando num troço. Ô, eu tentei aqui. Os pinguins pensaram, é melhor chegar no Rio e botar sem a carteira do que botar com micose, né? Isso aí, isso aí, tem aí mal. Isso aí foi logo que eles chegaram. Rolou, rolou isso aqui, ó. Os pinguins chegaram no Rio. Era o mais perto possível. Alguns banhistas tentaram tocar nas aves. Outros se assustaram. Que louco, parece cena do Madagascar, né? Isso aí foi os pinguins chegando no Rio. Depois de uma hora que eles estavam no Rio, eles fizeram isso aqui, ó. E, e, e tal, essa? Venha, vamos fumar com a cima de acaí. No baile funk, as meninas falando, nossa, primeira vez que eu vejo o pinguim aqui. Pinto eu vejo todo dia. Pinguim é a primeira vez. O Corinthians ganhou a Libertadores ontem. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo profissionalismo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo profissionalismo. Tá bom? Ontem foi o segundo momento mais importante da história dos corintianos. O primeiro momento foi aquela vez que Jesus perdeu o corintiano na cruz ao lado. Agora... Ah, meu São Dimas. Eu vou falar, falam que corintiano é ladrão, mas olha o que o jogador do Boca fez. Ele roubou uma câmera, olha só. De verdade, olha isso. Olha isso. Foi ontem. O argentino roubou uma câmera no jogo do Corinthians e o Corinthians não ficou parado, já está tomando providência, já está negociando o passe dele. Esse é dos nossos. Vamos. Ontem eu falei aqui que o corintiano não tem dente, mas eu queria pedir desculpa. Olha isso aqui. Ele é... Olha lá, tem dente sim. Tem dente, tá? Vocês vão me desculpar. Tem dente, tá bom? O Tite falou para o Boca ficar tranquilo que o Emerson tomou todas as vacinas certinhas antes do jogo, tá? Ontem foi um grande dia. Eu tive a chance de estar no Pacaembu conferindo o título, mas como eu sou um chefe generoso, eu peguei a minha credencial e passei para a Juliana, que é a primeira semana dela de trabalho, né? Falei, vou dar essa moral para ela. Fala bem que eu sou legal, né? Tá bom? Inclusive, Juliana, quero pedir cuidado aí, tá? Tem um botul cor de rosa atrás de você. Mas, é... Você fez bom uso da credencial que eu te dei? Foi bom, só não foi para o local que eu imaginava que seria. Não foi legal? Não, foi legal, mas não foi para o local que eu imaginava que seria. Mas você entrou no estádio? Não entrei. A credencial era para entrar. Não, entrei. Mas vi o jogo? Vi. Então, e foi bom? Foi. Mas vamos ver, que está meio confuso, vamos ver. É, estou vendo. Oi, galera do Agora é Tarde, tudo bom? Eu estou muito feliz, o Danilo me deu o ingresso para a gente participar aqui do jogo do Corinthians como boas-vindas, para mim, como uma boa corintiana. Só que o ingresso que ele deu não foi para ver o jogo, foi para ficar na área onde todo mundo também não conseguiu ver o jogo, mas eles deram uma televisão para a gente. Vai rebater, não sei como é o nome. Me dá um abraço para o Danilo gentil. Ele é São Paulino, aquele sapato. Ele é São Paulino? Ele é São Paulino. E tem uma torcedora fiel do Corinthians que vai mandar um salve para o Boca. Aí, o jogo está acabando, tem 44 minutos. Ataça é nossa, ataça é. E está acabando. Ataça! 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 Me deixaram! Me deixaram! O que é que Deus vai começar a passar aqui agora? Vou tentar beijar todo mundo. Só um beijo. Um abraço! Um beijo, é isso aí. Um beijo, é isso aí. Um beijo, me vira a vida! Meu último é bom, Marinho! Fez o seu treme, né? Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo. Você não viu o jogo direto do campo, mas fez coisa mais interessante, né? Beijei muito. É? Até a taça você beijou, hein? Era o que tinha. Você é corintiana? Sou. Legal, então. Parabéns pela vitória pra gente, tá? Parece que não é uma coisa que acontece toda hora, sei lá. É, Roger, pra você deve acontecer muito, né? Toda hora, toda hora. É, claro. Olha, você tá gostando de trabalhar aqui? Tô. Então manda o Roger a merda. Vai a merda, Roger. Obrigado. Agora passou na TV. Boa em jogo. Começa a decisão. Libertadores. Toma. Se o Corinthians ganhar a Libertadores, acabou, né? 2 a 0, Corinthians fora, barra ou baile? Não aguento mais ficar ouvindo falar de Corinthians, meu. No mundo inteiro se fala de Corinthians agora. É, Jão! O Dimão perdeu o Imen, mas ganhou a América. E a televisão só falou disso, menos a TV Cultura. Os gaviões são aves de rapina. Alfa! Que bonito, hein, Jão? Dá até saudade dos tempos difíceis. Não é, Neto? Eu acredito que nós somos um pouco prejudicado, mas o time do Boca Juniors também mostrou que é um time de competência que jogou bem. Ah, fica de boa, pequeno Neto. Agora, nós é campeão! Corinthians! Cobrança do Alex, bola lá pra dentro da área, tentou desvio o Jorge Henrique. Olha a bola errada do time do Boca, Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo, gol! Gol! Emerson! E o juiz apita! 4 de julho de 2012, um dia que entra pra história dos fiéis corintianos. Era o último ponto de gozação de inimigos, e agora? Depois de ouvir, já venha de ouvir, gozação! Qual foi o lema do Corinthians da Libertadores? Foi o... Vai Corinthians! 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 Corinthians campeão! Eu tenho quatro filhos, esse é o quinto! O título! São Paulo não dorme hoje! Patrões, por favor, tenham piedade, tenham paciência com os corintianos que tem muito o que comemorar! Tem trabalho amanhã? Eu estou aproveitado amanhã e domingo! Tô sonhando até que a gente ganhe um título, né? Finalmente o sonho se tornou realidade! Vou entrar na igreja aqui da Sé, com a imagem da Senhora Aparecida e fazendo embaixadas! Olha lá! Vai levando! Não ia cair! Ai, Jesus amado! E a TV Bandeirantes orgulhosamente apresenta... Boca Louca! A novela alvinegra! Drama! Paixão! Intriga! Sexo bizarro! Estrelando! Emerson, Sheik e Grande Elenco! Há um ano atrás, me tiraram de um lugar me acusando de coisas absurdas! E que eu não fiz! O Emerson saiu, né? Foi dispensado pelo Fluminense! Eu cantei um trecho da música do Flamengo! O presidente não gostou! Vocês erraram comigo! E hoje, sou campeão da Libertadores! Provocou, fez catimba, jogou muita bola, foi o jogador do jogo! Eu acho incrível! Aquele lance que ele fala pro Caruso, bate! Vai bater na minha cara? Bate! Bate aqui! Mandou bater! Ó, tô com medo de você! Ele deu uma declaração dizendo o seguinte... Olha, eu fui criado numa favela do Rio de Janeiro! Até onde? Eu vou num barraquinho de madeira! Vai lá no Rio de Janeiro! Então eu não vou amarelar nenhum argentino aqui! Esse diálogo... Deu uma dentada no cara! Mandei o Caruso! O Mike Tyson no Holyfield, isso aí! O Emerson é um jogador que precisa chegar no horário mais, então é uma dura ali! Mas que contribui! Eu acho que o Corinthians hoje tem poucos ídolos! Se você permanecer no Corinthians mais um, dois anos, você vai se tornar um grande ídolo do Corinthians! Daqui a 50 anos, vamos falar, Emerson Che! É! É isso! Agora no final do ano, campeão do mundo! Acho que agora é o momento de descansar, mas sem dúvida nenhuma não tem como não pensar no Japão! Já que não se fala em outra coisa, de novo, ontem o Corinthians ganhou um título inédito na história do clube, então nada mais certo, nada mais justo, nada mais coerente que trazer aqui ele, que também deu um título inédito pro Corinthians até então, que foi o campeonato brasileiro, com o jogador que ganhou a Libertadores ontem! Recebo agora com muitos aplausos Neto e Paulo André! Aplausos! 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 Estão gritando assim, lindo pra mim, né? E aí, Paulo André? Primeiro, obrigado por vir. Obrigado por vir, né? Eu sei que você trabalhou muito essa semana. Ontem, principalmente, tá aqui hoje. Obrigado por vir, viu? Daqui a pouco nós estamos aí sempre trabalhando. O importante é trabalhar com os amigos. Eu só vi porque é você, não é porque é a banda e não. Hi-fi, hi-fi, hi-fi. Obrigado. E o Paulo André, eu quero agradecer. Paulo André tem muita palavra. O Paulo André esteve aqui no programa. Tá solteiro, hein? Solteiro? Ainda, né? Ainda solteiro. Marcelo, tá solteiro. Pai, o que eu faço? Dá um palmar com os clientes que gostam. Quer dizer que o Paulo André é um corintiano de muita palavra, porque ele esteve aqui no programa. E eu perguntei, Corinthians vai ganhar? Você falou, vai ganhar. Vai ganhar, eu volto, né? E se ganhar a volta, você falou, volto. Cadê ele prometendo? Cadê ele? Olha lá. Libertadores para o Corinthians ou não? Esse ano, não passa desse ano. Não passa desse ano? Não passa desse ano? Pode começar. Paulo André, muito obrigado por vir. E não passou desse ano. Era a Cidra, né? Cidra, né? Lógico que era a Cidra. Era o Corinthians. Não dá ouvido, não. Vem cá. Eu sei que ele é São Paulino até porque, você sabe porque que mandaram o Léo embora, né? Por quê? Estava comendo muito viadinho lá. Aconteceu muita coisa de ontem para hoje. Eu queria que vocês comentassem algumas imagens que foram icônicas dessa final da Libertadores. Está bom? A primeira imagem é essa aqui. Corintianos comemorando na Paulista, né? Na foto parece até que morreu um, mas não é. É brincadeira. A prefeitura tinha proibido, mas eles foram lá de qualquer jeito. Teve até confusão com a polícia e tal. O que vocês acharam desse momento da torcida? Eu achei legal, pô. É marcante. Um título histórico, inédito. E a quantidade de gente que queria estar no estádio e não pôde, né? Tinha que estar em algum lugar comemorando. E a rua é pública. Eu acho que é pública. Ainda mais para fazer isso, né? No meio da rua. Agora, tem mais uma imagem aqui? Aqui. O Ronaldo, em Las Vegas, disse que ele se sente parte da conquista do Corinthians. Vocês concordam? Eu falo a verdade. Eu assisti a final lá em Santo Antônio de Posse, né? Eu não quis assistir no estádio porque eu não ia ter coração para assistir. Foi por causa disso que você assistiu com o seu pai? Eu assisti com o meu pai. Você estava preparado para chorar no colo do pai, então. Não, fala a verdade. Sabe por que eu assisti lá? Vou falar para você por quê. Porque lá todo mundo me trata como neto normal, entendeu? Aqui eu sou normal, mas para um torcedor corindiano, se eu estivesse no estádio, eu não ia ter condições de assistir o jogo legal. Lá, não. Lá eu fiquei lá tranquilo, torcendo, gritando, mandando todo mundo tomar no... Sacou? Poxa, que... Perdeu o gol. Sabe aquelas coisas assim? Sei, sei. Aquele... É igual o português que ficou secando a gente, se desgraçado aí, ó. É um filho da puta. E o Ronaldo, a primeira... Eu liguei para duas pessoas depois. Liguei para o Andrés e para o Ronaldo. Eu agradeci o Ronaldo. Depois da vinda do Ronaldo para o Corinthians, é o Corinthians antes Ronaldo e depois Ronaldo. E eu acho que ele é um cara que tem tudo em relação aí a Libertadores. Por isso que ele pode beijar o escudo do Corinthians, porque ele é um fenômeno, um dos maiores jogadores do mundo. Concorda com o Neto, Paulo? Concordo. Eu acho que o Ronaldo foi um divisor de águas na história do Corinthians e a partir dele aqui é que a gente começou a desenhar esse título e essa... Esse crescimento do Corinthians como o melhor fim do Brasil. O que o Ronaldo trouxe para o bastidor do Corinthians foi muito valioso, é isso que vocês estão me dizendo. Especialmente as festinhas, né, que ele trouxe. Porra. Não, ela está brincando. O Neto elogiou muito. Não, brincando, é verdade. O Neto deve vir nessas festas. Eu vou falar para os seus bagaços que eu vou e é ruim para caramba. Os bagaços dele é tudo bagaço bom, velho. Ah, é? Eu sei. Me chama aí, Ronaldo. Você vai assuntar aí, ó. Passa um pano aí. Ah, que se dane. O Ronaldo exigia muito do clube, então ele cobrava qualidade nos treinos. Aquela namorada do Ronaldo parece que o Leão também comia também, não sei. Tem mais um momento da conquista aí? Cadê? Aqui. Torcedores sem ingresso tomaram bomba na porta do Pacaembu. Faltou telão ou faltou bomba, na opinião de vocês? Faltou telão, né? Faltou telão. Mais uma... Mas... Você quer que eu fale sobre isso? Atinge vocês, você como jogador, você como mesmo jogador, atinge ver o torcedor tomando bomba ou tem cara que exagera mesmo e... Fala a verdade, quando o torcedor ele passa do limite, tem que tomar borrachada. Tá certo. Ô, Juliana, por favor, vem no parquinho. A Juliana é corintiana, esteve lá. Obrigado, Juliana. Isso aqui, o Paulo André, sujou tudo. Ah, eu rio. Ah. Olha lá, já não tá mais solteiro aí, ó. Uma oportunidade aí. Você beijou um monte de jogador, chegou a beijar o Paulo André? Ai, eu posso fazer isso agora. E vai o Neto, Jun. Eu mato. O Neto, você não quer beijar? Ela beijou, beijou. Ela beijou, né? Um só. Tá, tá. Você pegaria o Neto? Agora, essa pra mim foi a imagem mais bizarra da conquista da Libertadores. Essa aqui, ó. Duas torcedoras tatuaram o Corinthians. Do lado de dentro do beiço. É o símbolo, né? É o símbolo antigo do Corinthians. Antigo do Corinthians. Vocês fariam uma coisa dessa? O que vocês acham disso? Bizarro. Hã? Se ela faz isso com o símbolo do Corinthians, imagina o que não faz com você. É, ou o grande problema é quando ela fizer sexo oral com o cara, aquela namorada que não for corintiana, né? Pois é. O cara não vai nem te ver. Já imaginou que o cara vai querer fazer? Passou, eu não sei. Toma, safado. Toma. Aqui não é Corinthians, não. Toma. Aqui. É, é, ué. Tem mais uma imagem aí. Robert Dugan. Robert Dugan. Robert Dugan. Robert Dugan. Robert Dugan. Toma. Mais uma imagem? Aqui. O motorista sem habilitação atropelou 20 pessoas durante a comemoração na Zona Leste. E era corintiano. Ele falou que estava querendo só se divertir, né? É. Ele estava querendo só se divertir. É o Jackson, o motorista. É, tem mais uma... Vocês presenciaram alguma... Você ficou... Essa imagem é bizarra aqui. Corintiano fazendo cosplay do Capitão América. Vocês presenciaram alguma coisa bizarra durante a comemoração? Qual foi a coisa mais bizarra que vocês presenciaram? Você ficou tranquilo lá? Não, eu... O Paulo pode falar dentro do campo, mas eu adorei o Hermeson. Mandando o recado para a Rede Globo. Qual que foi o recado? Ele mandou o recado na hora lá para a Rede Globo. Vocês falaram isso, isso, isso de mim. Eu sou isso aqui. Joguei para caramba. Deixou os caras, virou a costa. Virou e foi embora. Acho que isso foi legal para caramba. Rock and roll. Muito bom. Algum momento marcante dessa comemoração para você, Paulo André? Para mim foi mais ali dentro do campo. A torcida gritaram o nome dos 11 que jogaram e depois gritaram também dos reservas, do pessoal que não jogou tanto assim. Aquilo ali marcou muito porque mostrou a importância do grupo, né? Que caracterizou essa conquista. E eu acabei não indo para o IMB, então não vi muita maluquice. Dali eu fui direto para casa, queria ver a família, queria estar com meus pais e curti o momento. Você, infelizmente, se machucou, não pôde jogar. A sua alegria foi completa com a vitória do Corinthians ou você ficou um pouquinho só ressentido de não ter podido jogar? Não, eu fiquei feliz para caramba. Mas é claro que fica aquele resquíciozinho de porra, eu podia estar ali dividindo esse momento, podia estar participando. Mas me sinto campeão e me sinto importante dentro do grupo. Se sente não, é campeão. Não é que se sente, é campeão. Bom, já tem a deixa para você buscar o Bi, né? Exatamente. Quer que eu faça a promessa aqui de novo? Opa, está aí? Vai, exclusivamente! Esse negócio do Paulo André, o jogador, tem que se sentir campeão. Mas a gente nunca pode esquecer, e o Paulo sabe melhor que eu, das pessoas que fazem parte de um elenco e que são importantes. Aquele que limpa a chuteira do cara o ano todo, aquele que leva toalha, aquele que trabalha na hora que o cara está machucado. Essas pessoas são super importantes, que é o caso do Miranda, o caso do Edísio, o caso dos massagistas. Esses caras merecem muito. E num momento como esse, quando ganham um prêmio como esse, e o prêmio é muito bom, é onde eles podem realmente ter um algo mais, porque o salário é pequeno, mas num jogo como esse o bicho é legal que ajuda esses caras. A grana vai para todo mundo. Isso. Ainda tem o ratatazinho dos jogadores, né? A gente junta ali e dá uma força, além do prêmio que eles já recebem, para que eles fiquem tranquilos, porque realmente eles dão o suporte necessário para que a gente consiga ficar tranquilo e jogar futebol. Muito bom. Tem um VT que eu comentei aqui no início do programa, mas eu queria que vocês vissem para comentar, porque ficam falando que o corintiano é ladrão, mas olha isso aqui. Imagina. Mas olha isso aqui. Maluf é o quê? Olha isso. Olha a boca. Você viu? Você viu o torcedor do Boca roubando uma câmera? Não, não, não é o torcedor. Não, o jogador. Esse aí é o centroavante, o tanque, que o pessoal estava filmando aí, porque ali é o corredor do time do Corinthians que vai, né, Paulo? E aí ele estava voltando, o cara estava filmando. Ele não tem o direito de roubar o celular do cara, mas o cara também não tem o direito de filmar ele ali depois. Ah, então você acha que não foi um furto? Furto foi um... vou dar uma lição para você. Não, furto não, porque... Um roubo. Foi um roubo, né, porque furto... É sem ninguém ver. É sem ninguém ver, que eu aprendi isso outro dia que eu fui furtado. Você aprendeu isso naqueles anos jogando no Corinthians. É, exatamente. Mas eu acho que ele foi deselegante, poderia ter devolvido, parece que ele nem devolviu, né, Paulo? Se conhecendo bem, ele deve ter quebrado, né? É, é. Até porque os argentinos, eles realmente, quando eles perdem, ou quando eles têm uma situação difícil, eles sempre usam superfúgios dessa maneira, né? Ah, a gente sabe. A gente sabe como é que é. A próxima imagem... Não, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui na... Sim, claro. Aqui na Band também, você entendeu, né? Não, não é aquela parada, né? A próxima imagem tem a ver com isso, coloca ela aí. É o goleiro do Boca, um pouco triste, cadê? Ah, esse aí, ele tá triste. Paulo André, te dá dózinha? Nenhuma. Nenhuma? Mereceram. Eu quero que ele se f... Sabe o nome dele ou não? Não. Órion, né? Órion. Ele jogou no Peharol, é uruguaio, né? O que ele ganhou de tempo, tava enchendo o saco lá de cima, tava com a raiva dele. Sim, aí fica chorando, né? Eles são catimbeiros mesmo, né? Mas isso é uma virtude que eles têm, né? Tentaram de tudo. É, tem mais uma imagem aqui, de ontem, cadê? Essa aqui é o pessoal, os jogadores do Corinthians zoaram as outras torcidas em comemoração, falando chupa porcada, chupa bambi, chupa baleia. Isso aí pra você, é humor saudável ou zofilia? É o quê? Zofilia ou é provocação? Chupa bambi, chupa porco. Ah, falar a verdade, eles sempre colocaram, não só os são paulinos, como os palmeirenses, flamenguistas, vocês nunca serão, né? Não foi isso? Sempre foi, nunca serão, nunca serão. Eu quero ver se eles, um dia, eles serão campeões invictos, como o Corinthians foi. Foi. Vocês ouviram isso agora, Roger? Acho que o ano que vem. Você sabe o que o Emerson falou na orelha do câmera? Não. Você não sabe? O Emerson, o jogador, esse cara é louco, velho. Você sabe o que ele falou? A gente não tem a imagem, né? Pro câmera? Não foi na orelha do câmera, foi na orelha do jogador que ficou chatimbando ele. Foi do zagueiro. Ele falou, bate, pode bater, eu tô com medo de você. Feito assim, ó. Deve ser muito louco você estar envolvido numa briga dessa no meio do campo. Agora, tem o último momento que pra mim é o mais marcante de todos. Tem um VT, vai entrar aqui pra vocês comentarem. Pra mim foi o momento mais marcante dessa conquista. Cuidado, cuidado. Cadê? Coloca aí, vamos lá. Se eu for a hora do criador de libertadão, eu faço para ir lá no meu lado. Opa. Agora, quando você falou que ia ficar pelado no teu lado, você falou. Você acha que eu devo ou não, Sandro? Não, eu acho. É marcar lá. Não falou o que não, que é. Espectador, né? E aí? Você é traíro, né? Você prometeu, né? Você prometeu. 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 Da caralho. Eu te ajudo. Pô, pelado. Ó, é assim, ó. Prometeu. Não, eu vou falar a verdade. Não. Prometeu. Eu sou, eu sou extremamente... Eu falo palavrão pra caramba, eu sou time pra caramba esse negócio. Eu tenho um pau pequeno já. Eu sou um cara complexado com o tamanho do meu pau. E se eu tirar, eu vou ficar... Eu posso... Vai ter que ficar de cueca? De cueca? Não sei o que você prometeu. Vai tirar? Vai tirar? Na minha frente. Tá bom. Tá ligou. Deixa eu te falar. Na minha frente é sacanagem. Saca esse pau pra lá. Saca esse pau pra lá. Se eu perder o emprego, você tá... Na minha frente é sacanagem. Se ganhar Tóquio, se ganhar o Mundial, você faz o quê? Se ganhar o Mundial contra o Chelsea? Pô, eu posso fazer sexo explícito aqui ao vivo. Opa! Só que eu tenho que escolher a mulher. Tá prometido. Não, eu escolho. Vai ser a Juliana. Tá bom? Tudo bem pra você? Tranquilo. No Corinthians? Tá louco, tranquilo. E aí, Paulo? Não, isso é mentira. Eu não tô prometendo essa porra. Não, vai, para. Paulo, André, qual a expectativa? Não, muito boa. Acho que a gente tem muitas chances de cruzar com o Chelsea. E acho que a gente tem um time capaz de vencer e ser campeão mundial. Estamos esperando. Muito obrigado por vir. Eu sei que foi difícil pra vocês estar aqui hoje. Eu abaldeço muito. Muito obrigado. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado, Neto, cara. E parabéns mais uma vez pela vitória. Obrigado. Com o Agora é Tarde e volta já já com o Mesa Vermelha. O Agora é Tarde e voltou. E ficou muito bom essa entrada aí. O que vocês tocaram? Pearl Jam. Pearl Jam. Pearl Jam. Bacana. E você tava tocando o quê? Era diferente deles, né? Tá bom. Tava tocando o Hino do Palmeiro. Isso. Agora é Tarde e voltou. Hoje com a presença do grande mestre das rimas, Gustavo Martins. Gustavo, você é especialista em rima, né? É, mais ou menos, né? Não que eu seja, assim, um especialista em rima. É só uma coisa que eu estudo porque eu não passei em medicina. Pelo que eu te conheço, tá meio diferente, tá com visual. Então, é porque eu sou muito fã da Mesa Vermelha e eu sei que aqui todo mundo tem um estilo, né? Você vê de cara limpa, tá o Léo e o Murilo, com o bigode arremedado, tá daqui do meu lado o Danilo. Aí eu pensei, então não custa nada. Vou aparecer aqui com o pau de fora debaixo da mesa. Não mostrem isso. Agora sim começa a Mesa Vermelha. Primeiro tema. Valeu. Se não fosse o bacalhau. Nesse sábado acontece o UFC de número 148, com a grande revanche entre Anderson Silva e Kyle Sonnen. É esse o nome dele? Chael Sonnen. Chael Sonnen. O clima para a luta anda tenso, com os lutadores sendo contidos na encarada oficial e com o Anderson dizendo que vai quebrar os dentes da boca do rival. É o espírito esportivo esse. O Anderson Silva falou isso, eu li no jornal, eu vou quebrar todos os dentes da boca dele, eu vou quebrar os braços e a perna dele, vou espancar a cara dele. E isso dá muito medo no jornal. Agora se fosse na rádio... Eu vou quebrar seus braços, eu vou quebrar seus braços. Na Sandy eu acho que eu bato, cara, na boa. Ainda bem que foi no jornal. Foi muito perituosa, né? Quebrou a cadeira aqui. Quebrou a cadeira aí, né? Olha, acho que o Messi sentou aqui antes. Não, tá aí. O Messi tá quieto lá. Vai copiar a piada do jogo, cair da cadeira. Ah, legal você. Eu tô torcendo pra Anderson Silva, cara. Tô torcendo muito pra ele, porque eu acho que ele tá bem, vai ganhar a luta. Ele ganhou do Vitor Belfort em 30 segundos. Não sei se vocês lembram. Sim, ele veio aqui no programa e falou disso. Exatamente. E o Vitor Belfort é um grande lutador. Ele foi o único cara que até hoje conseguiu derrubar o Ibope da Globo. Com aquele programa. Então não vai ser fácil, né? Eu acho que nesse estudo das rimas, a gente pode fazer uma análise, por exemplo, pelo nome deles, dos lutadores. Você vê, Shael Sonnen. O Shael rima com o Pinel e rima com o Gel, que ele vai ter que passar no anel, caso o Anderson cumpra com ele. E Sonnen rima com, acho que o Anderson vai matar esse homem. Anderson Silva, por outro lado, Silva não rima com nada. Nem mais o Anderson, rima com o Cleberson, o Eberson, o Eli Eberson, o Max Eberson, o Robert Patterson. Ou seja... Son, son, son. E espero que ele arrebente esse Brank Ellerson. Eu ia falar, ou seja, se ele não for lutador, poderia ser porteiro. Pode, exatamente. O que eu acho mais legal na luta do UFC, cara, é aquele cara que apresenta os caras. Acho muito... É muito foda, mano. Tudo que esse cara fizer com essa voz fica bom, cara. Certeza. Ele podia dar diagnóstico no hospital, ia ficar bom. Nego chegar, porra, como é que tá, meu pai? No canto direito, com tumor de 5,8 centímetros, Rogério Calombo Roxo Silva! Vai morrer, vai morrer, vai morrer, meu pai vai morrer. Muito foda, mano. E o... Mas não foi só o Anderson Silva que falou, o cara é um idiota, ele vem falando mal do Brasil. O tal Seannell. O Seannell. O Seannell. O Seannell. Ele tá falando mal do Brasil mesmo, falou um monte. Então, ele falou mal, ele falou mal da mulher do Anderson, ele falou, eu vou espancar esse cara, eu vou dar um tapa na bunda da mulher dele e ela vai fritar um bife pra mim. Cara, ele não pode falar, se esse cara chega pra mim na minha cara e fala isso, eu olho no olho dele e fala, fica à vontade, irmão. Come ela, come ela direito, cara. É assim que se fala. É, tira a gordura do bife. Isso, ela faz muito bem a lasanha, aproveita a lasanha. Mas vamos mudar de assunto. Vamos dar de assunto. Então, o próximo assunto. Olha, você desse... Oi? Parece o Seanadu. O que é isso? Parece o quê? Seanadu. É um negócio do Adidas do século passado. Vai cair. Vai cair alguém do Tether. Olha, de novo, mudando de assunto, que já virou um ano. É, isso aí parece Seanadu. De novo. Uma empresa americana lança anel anti-traição por 550 dólares. O anel, quando usado, marca a pele do indivíduo com a palavra casado. Como se o cara casado não fosse trair, né? Se o senhor não era anti-traição, devia largar escrito, sei lá, gonorreia. Moro com a mãe. Aí você não pega ninguém. Esse eu não quero. Esse eu não quero. Transexual. Não. Esse assunto me lembra, estudo das rimas de novo, assim, é engraçado, esse assunto me lembrou um poema pouco conhecido do Fernando Pessoa, não sei se vocês conhecem também, que foi musicado pelo Roberto Leal. Chamou todo mundo de burra aqui, não sei se vocês conhecem. Bom, eu não conheço. É mais ou menos... Tá aberto aqui o som? Ah, não, essa é outra música. Eu vou fazer com o sotaque do Fernando Pessoa. Pobre rapariga, não existe anel de dedo que impeça a tentação que se aproxima. Se houver a próxima vez, tente pôr o anel no pênis, seu marido esquecerá todas as meninas. Fernando Pessoa, não sei se vocês conhecem, é o tipo de rima que Fernando Pessoa faz. É pouco conhecido. Bom, eu não sei se tem alguma mulher que evita dar pro cara casado, realmente. Ah, esse cara tá de anel, esse cara tá... E se tiver, pô, come a mulher de luva. Entendeu? Não é um grande problema isso aí, eu só queria dizer isso, come a mulher de luva. Eu queria ir mudando de assunto, eu vi uma pessoa muito famosa, que a gente não sabia por onde andava. Tá aqui, ó, pode pegar. Ele tava passando férias no Rio de Janeiro, o slot dos goonies. Tá legal, então. Tá viajando. Vamos mudar de assunto. Tô triste, fiquei sabendo através dessa revista, tá? Conheço o cara há tantos anos, trabalho com ele há algum tempo. E preciso saber por aqui que ele tá arrumando um outro emprego. Marcelo Mendes, de como você vai conciliar o seu programa novo? Sabe o quê? Porque me ofereceram lá uma maquiagem bem melhor, roteiristas bem melhores do que as brasileiras. E lá eu vou ganhar dinheiro, aqui eu não ganho nada. É, então. Muito obrigado, assunto. Gênesia Ruda venceu como o corpo mais cobiçado pelas mulheres brasileiras. Bom, pera um pouquinho. Agora, sem brincadeira, comigo. A palmilinha eu aceito. Fique tranquilo. A pesquisa mostrava o corpo de várias celebridades de biquíni, só que sem cabeça. A ex-universitária venceu beldades como o Juliana Paz e Gisele Bintin. Sem cabeça, nem precisou mexer na foto da Gênesia. Mas, é, eu, 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 as mulheres queriam ter o corpo da Gênesia Ruda. Onde é que fizeram essa pesquisa? Na Somália? Sabe? Não, essa aqui é a almoça, eu quero ser essa aqui. Essa aqui come. Essa aqui come todo dia lasanha, pernil. Precisa levar em consideração o horário que o pesquisador vinha, né? Se ele chega a um cardápio dessas três e fala, hoje eu vou criar essa corpetinha aqui. É um almoço. Ah, ela ganhar o concurso para a mulher mais gostosa não me surpreende. Num país onde o Tiririca ganhou o concurso para a melhor deputada, né? O mais votado, ela ia ganhar. A eleição é assim. Isso me lembra também... Ah, uma rima. Um poema. Eu estou ansioso para ouvir. Uma rima de outro poeta português famoso, não sei se vocês conhecem, Caetano Veloso. Esse eu não conheço. Não conheço, então. Ele tem um poema que, assim, sobre essa história, ele compõe sobre essa história que as pessoas querem ser a Jayce. É mais ou menos assim. Você precisa fazer uma lipo. Precisa comprar um vestido. Levá-lo na faculdade. Ser xingado num vídeo. De puta no YouTube. De puta no YouTube. Jayce. Quem quer ser assim? Todo mundo. Jayce. Jayce. Quem quer ser assim? Achei a Jayce. Achei a Jayce. Que aí também me enlou. Jayce. Como você chama? Everton. Everton. Quando o Murilo teve o trabalho de sair da cadeira e ir lá na plateia te chamar, você sabia que ele ia vir com uma piada de merda dessa? Não. Não? Senão você teria vindo? Teria. Obrigado, cara. Agora é tarde. Chupa. Valeu, Everton. Essa foi a mesa vermelha de hoje. Muito obrigado pela participação. Quer deixar o seu recado, Gustavo? Ah, não. Obrigado. Twitter, Facebook. Twitter, arroba GB Martins. Twitter. E meu nome não tem nenhuma rima afins. Ah. Olha só. Eu quero... Oi? Eu ia falar alguma coisa? Não? Eu quero dizer que eu lancei um livro novo semana passada. chama A Vida dos Detalhes Significantes. Está à venda em todas as livrarias, tá bom? Eu estou precisando muito de dinheiro, tá? É isso. Essa é para vocês. Agora é tarde. Volta já já. Voltamos. Muito obrigado pela companhia até aqui. Amanhã tem mais Agora é Tarde. E agora já já tem Jornal da Noite com Boris Casoy. Muito obrigado, traje. Jornal da Noite com Boris Casoy. O atrevido roubou. Eu vinha com meu carro, em boca de parada. Quatro cabelos pra topar qualquer parada. Coivando de repente, a cena eu abstei. E o franho, sem caramba, o brinca mente eu pensei. Vem mesmo abrir as portas, e sem botar as mãos. Morremos todos quatro para entrar em ação. Um, dois, três. Mas levantaram suas roupas. Podemos da polícia que já vinha fez de louca. Mas antes da hora, eu fui olhar pra trás. A cena que eu vi, não me perdo nunca mais. Vim, dois, aconselho. Na esquina conversava, um cara esquisito que a pouco me beitava. E sabe diferente, aquela confusão. Ele era bonita, mas não tinha coração. Então duramos todos quatro, palavras de rapaz. E por garota alguma, não brigamos nunca mais. E por garota alguma, não brigamos nunca mais. E por garota alguma, não brigamos nunca mais. Essa dele, hein? E por garota alguma, não brigamos nunca capta. Ainda não. A vida física, luckily imagina. Olha só você e excelência. Gracias, R&D традиção,ương Pep Brown, Arontas shaken.